Pensa na canseira que vai dar Procura uma boca similar a sua O corpo compatível que compara os Eric da Mídia, o baiano estourado Se que me arrumar entra no carro e passa pra buscar Alguém que conheci no mapê de um relacionamento É isso que seu adeus tá dizendo Bye bye! Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Passando umas bocas até Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Passando Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Ter que me arrumar entra no carro e passa pra buscar Alguém que conheci no mapê de um relacionamento É isso que seu adeus tá dizendo Não me dá esse trabalho de conhecer Caçando umas bocas até Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer Não me dá esse trabalho de conhecer Caçando umas bocas até Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não é que eu queira procurar culpado Por estar no fundo do porão Essa culpa eu não carrego tanto Eric da Mídia O bagano estondado Abraçado com as garrafas É lágrimas correndo Saudade que não passa E a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado E o fígado enxacado no álcool Filma é pra todo mundo ver Porque essa desgramada me faz passar Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma é pra todo mundo ver Essa desgramada me faz passar Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Oh 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 Com as garrafas, é lágrimas correndo Saudade não passa E a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí, se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado E o fígado Filma eu pra todo mundo ver Se tocar a góxia, só vem sem beber Se eu beber, eu ligo chorando pra voltar Filma eu pra todo mundo ver Se tocar a góxia, só vem sem beber Se eu beber, eu ligo chorando pra voltar Erick da mídia, o baiano estourado Estou muito com medo e tá chorando Que é água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, ô Eu só sim, você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um dó Eu sei que cê quer desistir Mas tenho uma opção melhor Antes de desistir Por favor Se não sei, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir Por favor Se não sempre se joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Que coincidência, ô Eu só sim, você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei que cê quer desistir Mas tenho uma opção melhor Antes de desistir Por favor Se não sempre se joga fora Se não sempre se joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir Antes de desistir Antes de desistir Amor Se não sempre se joga fora 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 Mas antes disso, prova um beijo meu Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero? Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as balas E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos sofa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Que o resultado é mais amor Limpa esse rosto Enquanto o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Você sabe no final das contas Você sabe no final das contas Que o resultado é mais amor e menos sofa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Que o resultado é mais sofa Que o resultado é mais amor e menos sofa Repertório do vozinho Elevamos o sucesso Sou Sou Aô, prendista Eu se sem conta vou gastar com algo Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Eric da Mídia, o baiano estourado Minha atitude é suspeita, mas me escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco que ela deve tá chegando aí Mas pensando bem, tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista, esse sem conto eu vou gastar com álcool Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista, esse sem conto eu vou gastar com álcool Os outros noventa deixa pra eu beber Mas pensando bem, tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista, esse sem conto eu vou gastar com álcool Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista, esse sem conto eu vou gastar com álcool Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Fluxo dos fluxo, meu filho Não mudo Não tem jeito Não ser romântico é esse meu defeito Não sou do tipo Que você tanto sonhou Lembranças flores Com poema Café tem que ser quente Chá tem que ser mordo Homem tem que dar valor a sua mulher Pra não levar a forma de curva Chama, boy Eric da Mídia O baiano estourado Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Não vai perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem Mas saiba que eu te amei Sem preconceito Você é tudo o que eu sempre sonhei Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Não vai perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem Mas saiba que eu te amei Sem preconceito Você é tudo o que eu sempre sonhei Eric da Mídia O baiano estourado Apaguei a luz do quarto Na cama, no travesseiro Seu cheiro tá em todo lugar Deixa o rádio ligado Tá na hora, é agora Nossa música que vai tocar Não atende o telefone Tá online Não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó Será que vai vir a pior Que eu sei que não sou capaz Esqueceu o amor que você faz Antes eu bebia Antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer E eu sei que não sou capaz Esqueceu o amor que você faz Antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Tá doendo demais Não atende o telefone Tá online Não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó Será que não vai ter dó Será que vai ficar pior Vai doer E eu sei que não sou capaz Esqueceu o amor que você faz Antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tô bebendo mais Tá doendo demais Não era pra ser Mas foi Agora não tem Depois Começou tudo Não foi Porque o sol Se foi Se me apaixonei Num beijo Você falou Posso Eu deixo Adeus E já era Cedo Cafézinho Pão De queijo Eu que duvidava Do amor Tô aprendendo Amando a flor Só quero E se você for E quando eu notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousa logo E quando eu notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Foi pousa logo No seu abraço Eu que duvidava Do amor Tô aprendendo Amando a flor Só quero ir Se você for E quando eu notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousa logo No seu abraço Abraço No seu abraço Aconteceu, a minha vista estava no lugar Tudo parecia se encaixar, foi quando eu te vi E se percebeu, tudo que era verdadeiro em mim No instante foi chegando ao fim, foi quando eu te vi Uma loucura dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato, espelho e cubaçado e um recado seu Uma canção de pontos literários, você é Julieta e eu e seu Romeu Amor proibido, que faz bem Você me arranha e no final de tudo sou eu quem apanha Me lembrando sempre uma desculpa estranha Pra desfaçar as marcas desse nosso amor Tô falando sério, pra quem se assustar ninguém revela mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer repé Não venha com chantagem me fazer repé Uma loucura dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato, espelho e cubaçado e um recado seu Uma canção de pontos literários, você é Julieta e eu e seu Romeu Amor proibido, que faz bem Você me arranha e no final de tudo sou eu quem apanha Me lembrando sempre uma desculpa estranha Pra desfaçar as marcas desse nosso amor Tô falando sério, pra quem se assustar ninguém revela mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer repé Não venha com chantagem me fazer repé E corre, entra e bate a porta E jura que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito No seu lado do Guadaluva Isso é moção que ferença É isso que envolve a gente E tudo que me falta Eu completo com você E a espera de você Já fazia mais um mês Você me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez Só dessa vez Vamos olhar pro outro lado Com mais a gente discutir Prefiro que você fique aqui Que aos poucos eu vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo Mas não te deixarei E a espera de você Já fazia mais de um mês Você me perdoar Você me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez Só dessa vez Só dessa vez Vamos olhar pro outro lado Prefiro que você fique aqui Que aos poucos eu vou mudando E me adaptando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo Mas não te deixarei E corre, entra e bate a porta Aqui não para não Aqui não para não, meu filho Aqui não para não, meu filho Aqui não para não, meu filho Sem você tá um vazio Sem você faz tanto frio Volta bem e me aquecer Aonde anda você Sem você tudo é saudade Sem você não tem felicidade Meu amor Me perdoa Me perdoa Amor, eu amo você Não consigo te esquecer Me perdoa Me perdoa É duro viver assim Com você longe de mim Eu não saco, meu filho Eu sei que eu enderei Sei que te deixei Mas eu não vou aguentar Ficar sozinho não dá Sem você tá um vazio Sem você faz tanto frio Volta bem e me aquecer Aonde anda você Sem você tudo é saudade Sem você não tem felicidade Meu amor Me perdoa Me perdoa Me perdoa Amor, eu amo você Não consigo te esquecer Me perdoa Me perdoa É duro viver assim Com você longe de mim Me perdoa Ah, eu amo você Essa daqui vocês conhecem, essa daqui ó Eric da Pílpia, o baiano estourado Hoje o povo vem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima prontos pra dormir A saudade de você visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente A saudade da gente Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha tava que ela e o peito só apronta E o que faltava num pai eu já quentei a conta Falando nisso Devolvei o livro que você pediu pra eu ler E só na página setenta eu entendi você Naquela parte onde diz Que o amor é fogo Quer dizer se vê Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com tua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha tava que ela e o peito só apronta E o que faltava num pai eu já quentei a conta Falando nisso Teve um meio livro que você pediu pra eu ler E só na página setenta eu entendi você Naquela parte onde diz Que o amor é fogo Quer dizer se vê Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com tua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Como é que tá aí? Como é que tá aí? Eu tô perdido nesse alhaque cega Essa paixão eu já perdi as sédias E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos que eu arro Eric da Mídia O baiano estourado Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vi de tudo um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Numa cilada Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou Se é pra chorar eu choro Ninguém sonha a metade do que faço É questão de ter você que vai passar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vi de tudo um pouco mais Que foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Numa cilada Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém vive e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou Se é pra chorar eu choro Ninguém sonha a metade do que faço É questão de ter você que vai passar Se é pra chorar eu choro Eu choro Das pra seis da manhã E olha eu Camisa toda amassada Voltando pra casa Cago no corpo o cheiro De outra pessoa E não é você Periquí da mídia O baiano é estourado Mas ouça-me um pouco Cê tá aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que afoguei as mágoas tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade Amar na mentira Viver na carência não vira Me ama direito Já faz mais um mês Mas eu viver na mão Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não vira Se eu tô na rua A culpa é sua Que não me deu valor De dez pra seis da manhã E olha eu Camisa toda amassada Voltando pra casa Cago no corpo o cheiro De outra pessoa E não é você Eu te dou razões pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco Cê tá aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que afoguei as mágoas tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não vira Que a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não vira A culpa é sua Oh 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 Obrigado.